Bom, como que faz forma de silicone com silicone líquido? O especialista aí, Rogério Evaristo, vai falar pra vocês como é que funciona. Bom, pessoal, a forma de silicone aqui a gente faz de várias formas, né? Essa aqui é uma forma semipartida e tem as bipartidas e tem as formas inteiras também, né? Essa aqui a gente usa pouco material, que é uma forma dez vezes mais forte e dez vezes mais resistente, tá? Usando pouco silicone pra fabricar, tá? E com essa forma aqui vocês podem fabricar diversos materiais aí, como o nosso especialista Rogério Evaristo vai mostrar pra vocês. Então, pessoal, com a forma de silicone pronta, vocês podem fabricar todo tipo de peça, né? De gesso, de resina, peças com bastante detalhe, né? Com imagens, assim, de... Enfim, daí fica a critério de vocês, peças pra fazer vasos de suculenta ou pra usar pra vela também, daí vocês escolhem o que vocês vão querer, né? E depois das peças prontas, vocês podem pintar, vender pintada ou vender crua. Aqui a gente vende as peças, todas elas cruas, sem pintura, porque os nossos clientes são artesãos que compram pra pintar e vender, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar vocês como que fazem essas formas de silicone pra fabricar todos esses tipos de peças aí, né? A forma de silicone que a gente trabalha são formas econômicas, né? Que se gasta pouco material e fica dez vezes mais forte. Então o material que a gente gasta aqui é dez vezes menos do que uma forma convencional aí que vocês devem ter olhado já na internet como se faz. Aqui a gente gasta dez vezes menos. Então o material que vocês vão fazer uma forma convencional, vocês fazem dez formas econômicas, tá? Que é isso que a gente ensina aí nas nossas videoaulas. As nossas videoaulas, pra quem nunca viu aí, quem não conhece, elas são do começo até o final, né? Aprendem a fazer a fabricação da forma de silicone, a preparar o material e fabricar as peças, né? Existem várias técnicas de fazer uma forma de silicone, tá? A gente trabalha sempre do jeito mais econômico, gastando pouco silicone. Aqui a gente tá dando um banho pra fazer uma forma inteira ou semipartida. E tem outras técnicas também, que é a forma bipartida. A forma bipartida ela tem dois lados, né? Que é a frente e a parte de trás. Então a gente faz primeiro a parte da frente e depois faz a parte de trás, tá? O que que acontece? A técnica que a gente usa é pra usar pouco material, dez vezes menos material do que a maneira convencional, né? E a forma fica dez vezes mais forte e não se rasga. Aqui dentro desse vídeo, é difícil eu botar as aulas completas aqui dentro, mas eu já vou separar pra vocês aqui as aulas passo a passo do começo até o final, onde vocês vão conseguir ver todas essas aulas aqui. Por exemplo, essa peça aqui tá sendo gasta 20 centavos de G só. É uma peça que na fábrica é vendida a 10 reais e na loja a 20 reais. Ela sem pintura. Então a lucratividade é bem grande. Ela pintada é bem mais cara, tá? A maioria dos nossos clientes são artesãos que compram pra pintar e vender. Então o artesão vem e compra em quantidade bem grande, tá? Então é muito lucrativo mesmo. Fica no vídeo aí que eu já vou explicar pra vocês como que faz tudo do começo até o final, tá? Qualquer um pode ter uma fábrica em casa e ter uma renda bem boa, tá? Uma pessoa sozinha trabalhando com forma de silicone e peças de gesso. Dá pra fabricar em mais ou menos uns 15 mil reais por mês, tranquilo, uma pessoa trabalhando sozinha. Essas aulas vocês encontram abaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários ali também. A gente deixa o sitezinho onde vai direto pra todas as aulas, tá? O que que acontece? A pessoa se cadastra e recebe o acesso no e-mail. Quem não quer fazer o cadastro pode clicar em ser membro do canal aí também, né? A partir de 1,99 é membro do canal e tem acesso a vídeo aulas. Tem planos ali de 1,99, de 7,99, de 14,99. Quanto maior o plano, mais aulas vocês têm, tá? E esse curso Maratona do Artesanato, pra quem tá olhando hoje aqui, entrar no site, ele é um curso que ele tava por 187 e hoje ele tá por 37,90. Então vale a pena quem tá olhando esse vídeo hoje, entra ali e dá uma conferida, tá? E o que que acontece? Eu vou falar pra vocês aqui, o material que a gente trabalha, tipo, pra fazer as formas, a gente trabalha com argila, tem outros materiais que dá pra trabalhar também. São materiais baratíssimos, tá? A argila eu pago R$2,00 o quilo. O silicone acético que a gente trabalha também pra fabricar forma, também é barato, né? Em torno de R$16,00, R$17,00 um tubo de silicone acético. E o silicone líquido, né? Que a gente trabalha também, que é o silicone que a gente usa pra fazer praticamente todas as formas ali, que é o silicone líquido azul ou branco, em torno de R$40,00 o quilo, mais ou menos, na internet. Então o material é muito barato, pra abrir uma fábrica em casa aí se torna bem barato, né? Uma peça dessa daqui, mais ou menos, se gasta na faixa de R$0,30 de gesso pra fabricar uma peça dessa. Então é uma peça que é vendida na faixa de R$18,00, de R$0,30 pra R$18,00 o lucro é enorme, tá? Qualquer um pode abrir uma fábrica em casa aí e começar a trabalhar com esse material. Aqui é uma peça que foi gasta mais ou menos uns R$0,20 de gesso também. E é uma peça que é vendida aí na faixa de uns R$13,00, R$14,00, ela sem pintura. Isso eu tô dando valor das peças sem pintura, tá? As peças pintadas são bem mais caras. Eu tô dando valor de fábrica aqui, porque se for comprar numa loja de artesanato, praticamente é o dobro desse valor. Então vale a pena abrir uma fábrica de estátuas em casa. É um produto que tem pouca concorrência de fábrica, né? Da repente na tua cidade tu não conhece nenhuma fábrica de peças de gesso. Então se tu abrir uma aí com certeza vai ganhar bastante dinheiro. E mesmo que já tenha também vai ganhar bastante dinheiro, porque são poucas, se tiver vai ser uma ou outra, né? Não é que nem farmácia aí que tem, a cada rua tem 50 farmácias. Então vale muito a pena mesmo, tá? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Quem não é inscrito no nosso canal, clica em curtir o vídeo, clica em se inscrever no nosso canal. E quem quer fazer parte de alunos aí, pode clicar em ser membro do canal, que vai ter acesso à playlist ali, onde tem todas as videoaulas ali que vocês vão aprender do começo até o final. Tem ajuda pro Ates também. Quem não quer ser membro do canal, pode clicar direto no link aí no site, no link que tem abaixo do vídeo aí, que vai no sitezinho lá onde pode fazer o cadastro e receber as videoaulas direto no seu e-mail ali, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o processo da fabricação de forma de silicone agora, pra vocês dar uma olhada e ver se vocês têm interesse ali em realmente aprender. Eu vou mostrar o processo agora aqui, como é que funciona a fabricação dessas formas de silicone, como é que o material que é utilizado, como mais ou menos que se usa pra fabricar as formas ali, tendo uma mesa em casa ali já dá pra começar a trabalhar, uma mesinha de um metro por um metro ali, consegue trabalhar com material, fabricar as formas, fabricar as peças. A gente dá dicas ali de como vender essas peças também, né? Como arrumar esses clientes. Que nem aqui, a maioria dos nossos clientes são artesão e loja de artesanato, porque a gente vende as peças sem pintura mesmo. Pra nós é muito mais rápido, né? A fabricação. Tipo, a gente, se a gente tem 200 formas, a gente enche essas 200 formas, tira as 200 peças e bota pra vender na prateleira e o artesão vem, a loja vem, compra e leva tudo. E a gente ensina ali como é a parte mais fácil da venda, tá? Aqui, por exemplo, pra gente começar a vender e ter os clientes, a gente só simplesmente anunciou as fotos das peças no Facebook e botou preço de fábrica, fotinho das peças e automaticamente os artesãos começaram a vir aí buscar, né? Não precisa nem entregar. E lojista também, eles vão olhar em Facebook, no Google, Google Empresas ali, né? Que o cadastro é gratuito, tu bota ali fábrica de estátua de gesso, o pessoal automaticamente vai procurar no Google, já vai achar o contato de vocês, o endereço, o WhatsApp de vocês, o telefone ali. Então, a parte de arrumar o cliente pra comprar essas peças é a parte mais fácil que tem, tá? A gente nunca teve problema com isso. E vou mostrar agora pra vocês mais ou menos como é que funciona a fabricação. Mais um aluno que aprendeu com sucesso aí a fabricar as formas econômicas 10 vezes mais forte e 10 vezes mais barata. Aqui ele vai fazer 4 peças que vocês vão ver agora, tá? Usou na faixa de R$2,00 de gesso pra fazer essas 4 peças, que vão render aí mais ou menos uns R$35,00 a R$40,00. De R$2,00 pra R$40,00 é um lucro bem bom, tá? Ele vai tirar aqui um trio de budas agora, que são uma das peças mais vendidas e depois vai tirar uma Nossa Senhora ali, que também é uma das peças mais vendidas. Quem quer aprender a fazer essa técnica de forma de silicone econômica, que não se rasga, tem o link aí no nosso perfil, onde tem todas as aulas, tá? No nosso perfil tem o sitezinho aí, só clicar no site, que lá tem todas as aulas que vocês aprendem a fabricar tudo isso em casa. Aqui ele já vai abrir a sua fábrica em casa, aí começou com duas forminhas, mas logo já vai ter aí 200 forminhas, se Deus quiser, né? E uma fábrica bem grande. Então, qualquer um pode abrir uma fábrica em casa, aí é só querer, né? Que qualquer um pode, porque isso aqui é uma coisa que não se gasta quase nada pra começar, né? Praticamente zero o custo e o lucro é bem bom, tá? Então, quem quiser aprender, compartilha esse vídeo aí com um amigo de vocês que tá precisando de uma renda extra ou até mesmo pra hobby, né? E quem quiser aprender, tem o site aí no link aí na descrição do nosso perfil. E no topo do nosso perfil tem o sitezinho onde tem todas as aulas.